E aí galera, bem-vindos a Malucas e Piradas. Hoje o vídeo é no carro, porque algumas pessoas têm curiosidade de saber como é que são as ruas aqui, como é que dirige aqui. Claro, eu não vou fazer um percurso muito, muito longo, mas eu quero mostrar porque é uma curiosidade realmente isso. Até quando eu estava no Brasil, eu não tinha ideia. Tinha um pouco de ideia porque eu sou fuxiqueira, eu coloco tudo no Google Street View, no Google Earth e aí eu fico olhando o trânsito, eu olho como é que é e tudo mais, mas andar realmente eu nunca tinha andado, né, antes de vir em 2012 a turismo. Então vou mostrar um pouquinho para vocês. Aqui nós estamos em Metro West, um bairro que tem muito brasileiro aqui. E aí eu vou mostrar para vocês um pouco à frente, que você precisa respeitar as milhagens e aí eu vou conversando. Vamos lá. Pra você perceber, tem alguns malls aqui do lado, ó. A gente chama de mall porque shopping aqui é o ato de você comprar, né? Então o mall aqui é o shopping que a gente fala no Brasil. Então aqui tem alguns malls que tem consultório, tem escritório, alguns outros tem lojas, restaurantes, mercados. E a maioria deles são a céu aberto, a não ser que você vá ao Mall at Millennium, ao Florida Mall, a maioria deles é aberto. Aqui é bom você tomar cuidado com a velocidade, porque quando você vê um carro da polícia atrás de você, ele tá medindo a sua velocidade ou batendo a sua placa para ver se tá tudo certo em dia e tudo mais. Então, multa de velocidade aqui hoje, 2014, tá em 254 dólares. E outra coisa interessante, vocês vão ver agora, a placa aqui verde do lado direito, ele diz o nome da próxima rua do sinal. Tipo, o próximo sinal é a rua tal. Então, você não precisa ficar igual no Brasil, quem não enxerga de longe e tal, fica catando o nome da rua na placa, às vezes você não acha a placa. Aqui ele já te diz, antes de você chegar no sinal, qual é a próxima rua. Então, o que ajuda bastante. Ó, tem sinal para você virar, tem sinal, né, para você seguir em frente. Mais malls aqui do lado. Na maioria das vezes, você pode virar no sinal à direita sem precisar tomar conta do sinal. Vamos ver se eu consigo explicar melhor. Aqui no caso, o próximo sinal ali tá vermelho. Sempre tem uma pista que se abre para que vai virar. Vocês estão vendo que lá os carros estão virando, eles dão uma meia parada, olham e vão. Então, como funciona isso aqui? Quando o sinal tá verde, você pode ir direto tranquilamente. Claro, né, somos brasileiros, estamos acostumados, é bom sempre dar uma olhada antes. Porém, se o sinal estiver vermelho e não tiver nenhuma placa te proibindo virar à direita no sinal vermelho, você dá uma parada com cautela. Quando der, você vira à sua direita. Então, assim, quase que 90% das ruas você pode virar à direita dando aquela parada, dando uma olhada, com cautela vai. Porém, se tiver a placa no turn on red, tipo, não vire no sinal vermelho, então você não pode ir mesmo. Então você tem que ficar parado. Eu falo isso porque no Brasil não é assim. Você para sempre, né? E aqui eles não têm muita paciência com um turista que não sabe isso. Então eles ficam atrás buzinando em você, pra você. Como é uma coisa diferente de uma curiosidade, achei que era legal trazer. Mais malls. Aqui tem uma CVS, que é uma farmácia concorrente da Walgreens. É um pouco menor do que a Walgreens. Um pouquinho mais cara, mas é muito legal. Aqui tem um outro mall, que tem um Publix, que é um mercado. Ali é a 7-Eleven, do lado esquerdo, que é a loja de conveniência do posto. Um posto de gasolina. Alguns dizem que a gasolina da 7-Eleven não é boa, mas é o que mais a gente acha que em Orlando é 7-Eleven. A loja de conveniência é boa pros perrengues, pra turista. Depois que eu conheci a racetrack, eu achei que a 7-Eleven ficou nos chinelos. A racetrack é muito melhor. E é isso. Ó, tá vendo? O sinal tá vermelho. Mas vocês veem que anda um pouquinho de vez em quando, porque a pessoa que tá parada lá na frente, deu a oportunidade e ela vai. E aí agora, se não abrir aí pode todo mundo, então já vai começar a andar. Dirigir aqui é incrivelmente melhor. Mais fácil. Desculpa aí se tá... se o volante tá na frente, vou tentar baixar um pouquinho ele. Mas... Opa, errei, errei. Conversar, me tira atenção, se não é bom. Mas agora eu tô indo no Mallet Millennium, pra poder gravar em algumas lojas pra vocês. Então eu tenho que ficar de olho na velocidade, de olho em vocês e de olho nos espelhos e na frente. Só pra falar assim, porque muita gente vem e fica preocupada em dirigir aqui. Na verdade, dirigir aqui é muito, muito, muito mais fácil do que dirigir no Brasil. Por que que eu falo isso? Eu tenho carteira há 10 anos no Brasil. E eu não dirigia lá. Claro, primeiro porque eu não tinha um carro meu. Então... Aquela coisa, né? Você dirigir o carro de outras pessoas e assim, eu não tinha experiência. Então imagina se eu bato e tal. É uma situação chata, né? Não é uma coisa legal. Então eu já não dirigia por medo de acontecer alguma coisa e dar dor de cabeça pra outras pessoas e tudo mais. Aqui eu tenho um carro meu. Então... meu, do meu marido, enfim. Carro da família. Então eu dirijo com mais tranquilidade. E o segundo fato é porque aqui eles respeitam o trânsito. Tipo, eles respeitam os sinais. Velocidade não muito. Americano, às vezes, dá uma... Uma pisadinha mais forte. Mas aí, né? A gente mantém. Porque a gente não é americano dirigindo igual a velhinha. Se é 40, a gente fica 40. Se é 35, a gente fica 35. Mas aqui eu me sinto muito mais segura. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Segura. Tipo, sem medo de violência. Deu parar num sinal, ser abordada. Deu passar no meio de um tiroteio. Tipo, coisas desse tipo. Aí vocês vão dizer, pô, Aline, mas aí também tem esse tipo de coisa. Aqui tem de você parar, tipo, em algum mall de turista. Tipo, premium outlet com compras no carro. Sair, chegar e não ter mais nada no seu carro. Isso realmente tem acontecido. Mas de você parar no sinal e ver alguém com uma arma abaixo do vidro, perdeu. Não. Pelo menos eu nunca vi isso, nunca ouvi falar. E, cara, isso é muito difícil aqui. Você vê furtos, assaltos é uma coisa... Putz, sei lá quantos devem acontecer aqui. Eu sei que a gente não escuta falar mesmo, não vê. Então, assim, as pessoas respeitam as placas, a sinalização. Então, aqui em seis meses eu tô dirigindo muito mais do que eu dirigi em dez anos no Brasil. E eu tenho muito mais tranquilidade de sair e voltar tarde da noite. Sair pra resolver coisas em lugares que eu não conheço. Lugares que eu não conheço eu coloco no GPS. A gente tem o GPS aqui. Então, assim, zero problema. Tudo muito organizadinho. As pessoas tão me olhando achando que eu tô falando sozinha. Mas... É uma coisa... É bem mais tranquilo. E aqui tem muito... Muita autoestrada. Tipo, você pega a I-4 pra quase tudo. Que é a Turnpike. Então, você pega ela numa entrada e já sai na próxima. Tipo... Sabe? Pra poder agilizar. Pedágio. Tem pedágios que são de moedas exatas. Tipo, um dólar. Você tem que ter um dólar em moeda. Não adianta jogar nem a nota de 100 dólares. Porque você vai levar a multa. Em um dia que... Assim que a gente veio. A gente passou por dois assim. Porque o GPS não tava configurado pra tirar pedágio. E a gente não tinha moeda. Acabou que a gente acho que nem recebeu essa multa. Não sei porquê. Não sei o que que houve. Não sei dizer quanto é. Mas, sim, você leva a multa. E os pedágios que tem gente atendendo aí é tranquilo, né? Porque aí você paga com a nota que você tiver. A pessoa troca. Eles tão querendo implementar aqui o pedágio que você passa direto. E aí ele reconhece já pela placa. E aí debita no seu cartão e tudo mais. O que eu acho muito melhor. Incrivelmente melhor. Então, eu não sei quando isso vai ser implementado. Não sei se pro ano que vem. Ou 2016, 2017. Enfim. Mas é uma coisa interessante. Porque o turista para com esse medo de passar em pedágio. Não só turista. Eu também tenho um pouco. O meu GPS eu também configurei pra tirar pedágio. Porque eu entro na autoestrada e fico. Ai caraca, ai caraca, ai caraca. Pra não falar palavrão. Porque eu sou muito desbocada. E eu fico com medo, claro. De passar em pedágio, né? E receber uma multa à toa. De repente um pedágio que custava 1 dólar e 70. Sei lá. Não sei quanto é a multa. 100 dólares, 10 dólares. Não sei quanto é. Mas... Claro que ninguém quer levar multa. Óbvio. E aí vou mostrando pra vocês o caminho do Mallet Millennia. Ó. Aqui ao redor do Mallet Millennia tem restaurantes. Ó. TGI Fridays. Tem o Dubs. Tem o Olive Garden que é muito bom. Restaurante italiano. Tem BJ's, gente. É B-J-S. BJ's. É delicioso. Simplesmente sensacional. Simplesmente sensacional. Aqui na frente do Mall. Do Mallet Millennia. Tem um Millennia Plaza. Que tem a Ross. Tem a Marshalls. Tem uma super Target. Então se você precisa fazer algumas compras assim pra deixar no hotel. Essa Target aqui é bem grande. Vazia. Você quase não vê turista. A Marshalls e a Ross já tem turista pra caramba aqui na frente. Mas seria interessante procurarem algumas mais afastadas. Mas ó. Já chegamos. Esse é o Mallet Millennia. Tem restaurantes muito bons. Tem o The Cheesecake Factory. Que tem aqui. Tem um... Acho que um Winter Park. Tipo mais longe. Tem o Brio. O Brio ficou no top 10 da Flórida. E é delicioso. Não é caro como um monte de gente imagina. Todo mundo acha que caro. Não é. Você paga 15 dólares num prato de massa com frutos do mar. Que é absolutamente delicioso. Tem o Johnny Rockets. Que é o fast food mais gostoso que eu já comi aqui. Sanduíche com aquela batata frita cheia de porcaria. É o melhor que eu já comi. E é um shopping super bonito. É o shopping das grifes de Orlando né. Que você vê Prada, Chanel, Tori. Você vê marcas interessantes. O shopping está cheio como sempre. E vamos achar uma vaguinha aqui. Outra coisa bem importante aqui. É dizer para não parar. Nunca. Na vaga de deficiente. Que geralmente são as primeiras vagas próximas ao... Ao comércio que você vai. Ao shopping. Ao mall. Ao mercado que você vai. Porque a multa são 250 dólares. E eles multam mesmo. Dentro até dos condomínios residenciais. Fica carro da polícia passando. Olhando. Tipo. Shopping também. Em qualquer lugar. Você pode ser multado sim. Tá. Não faça isso. Geralmente as vagas perto do estabelecimento. Ou são reservadas pro estabelecimento. Ou pra deficiente. Então qualquer uma delas. Se você não respeitar. Você é multado. E não tem cerimônia não. Nem jeitinho brasileiro. Não adianta ficarem putos comigo. Quando eu falo isso. Porque infelizmente. A gente vê muito. Gente fazendo isso aqui. E no Brasil né. A gente já sabe. Tipo. Vagas deficientes. Não era vaga deficiente. Era qualquer vaga normal. Porque as pessoas. Infelizmente. A maioria. Não vou generalizar. A maioria não respeita. Mas aqui. Tem lei. Eles aplicam muito. Não tem conversa. Não adianta pedir por favor. Chorar. Que não adianta. Então. Ahn. Agora eu vou sair para fazer os próximos vídeos. Para vocês. Eu sei que esse vídeo. Foi bem curtinho. Mas foi mais. Para mostrar um pouquinho. Para vocês. De como é. É bem gostoso. Dirigir aqui. É bem fácil. Não tem estresse. Pode vir sem medo. Só toma cuidado. Com velocidade. Com as sinalizações. As placas. Eu tenho um post. No blog. www.malucaspiradas.com.br Com algumas placas. De sinalização. Para vocês poderem dar uma olhada. Ver qual é o que. O que diz cada uma. E não ficarem perdidos. Então. Vai lá no blog. Ou. 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 No post de hoje. Que eu coloquei esse vídeo. Com certeza. Eu vou colocar o link. Estou falando isso. Porque eu estou gravando agora. Ainda não fiz o post. No post. Então corre lá no blog. www.malucaspiradas.com.br Lá no post. Vai ter o endereço. Que eu fiz. Do post. Falando de todas. As placas de sinalização. Para vocês. Não ficarem perdidos. Inclusive. De Miami. Para Orlando. Estou gravando. Então é isso galera. Não esqueçam de dar o like. Por isso. Ajuda para caramba o blog. Tá. Não esquece. Deixar seu comentário. Até o próximo vídeo. Beijo. Ai galera. Aproveitei. Que eu vim fazer vídeo. Para vocês. De como é que era. Como é que eram os caminhos. E tal. Aproveitei. Para vir aqui na UPS. Para poder pegar as caixas. Da minha mailbox. Que vocês enviam. De encomenda. Armazenamento. E tal. E aí aconteceu uma coisa. Muito engraçada. Porque cada vez. O volume está aumentando. Absurdamente. Antes eu vinha uma vez por semana. Pegar e tal. Agora estou tendo que vir quase todos os dias. E aí. Eu cheguei. Eles me ligaram. Dizendo que eu precisava vir. Muitas caixas. Na minha mailbox. E precisavam que eu pegasse. Aí eu entrei. Olhei. A caixa. Tinha 28 papeizinhos. Isto é. 28 caixas. Aí. Ele falou. Faz uma coisa. Dá a volta com o carro. Pelos fundos. Porque as caixas. Ficam aqui atrás. Para eu poder te dar. Cara. Olha só. Eu estou nos fundos. Da UPS. Vocês conseguem ver? Olha quantas caixas. Tem no meu carro. Tem 31 encomendas. No meu carro. Para vocês terem ideia. Ele me deu umas caixas. Da UPS. Para encomendas pequenas. Ele falou. Não tem problema. São muitas caixas pequenas. Da próxima vez. Você traz de volta para mim. Porque senão. Você não ia dar conta. E eu não vou dar conta. Para tirar isso da mala. Para precisar de ajuda. É muita coisa. É muita coisa. Que loucura. Sério. Isso é muito doido. Aí ó. Presente de um monte de gente. Tchau. 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 Tchau.